Olá, cientistas! Bem-vindos para mais uma descoberta no mundo da ciência. A maleta de Arlan é o meu laboratório e vocês vão aprender a conhecer um pouco mais sobre as situações do nosso dia a dia que a ciência pode responder. E a dúvida de hoje está aqui dentro da maleta. Vamos ver qual é? Existe um líquido que também é sólido? Mas antes de descobrir essa resposta, a gente vai assistir um vídeo do Manual do Mundo, que é parceiro aqui do Dever em Casa na TV. Se liga aí no vídeo, vamos entender um pouco mais sobre mudança de estado físico da matéria. Hoje, eu vou mostrar um líquido muito louco, que não decidiu ainda se ele quer ser líquido ou quer ser sólido. Você chacoalhando ele assim devagarzinho, ele se comporta como líquido. Mas se você bater forte nele, ele fica sólido. Agora, vou pegar um pedacinho dele na minha mão e é bem difícil de tirar, porque ele é um líquido muito louco. Você vai ver que mexendo nele assim, ele fica duro, mas quando você solta, ele fica completamente líquido. Aaaaaaah Aaaaaaah E esse líquido também tem um comportamento parecido com areia movediça. Se você for afundando nele bem devagarzinho, você vai ficar preso dentro do líquido e não vai conseguir sair. E esse líquido maluco é chamado de fluido não newtoniano. É um tipo de líquido ou sólido que quando você coloca a pressão nele, ele fica duro. E quando você tira a pressão, ele volta a ser um líquido. Mas esse líquido aqui é uma coisa muito fácil de fazer. Se você está achando essa meleca verde e acha que você vai precisar ir em uma loja de química comprar coisas do outro mundo, está muito enganado. Esse líquido e essa sujeira toda você faz com amido de milho, mais conhecido como maisena. É aquele mesmo que eu fiz o vídeo soprando fogo. É só você colocar a maisena dentro de um potinho. E você vai colocando água. Coloca um pouquinho de água no começo. Vai mexendo. Até chegar a hora que ele vai ficar nessa consistência aqui. E vai ser duro de mexer. Porque quando você mexe rápido, ele não vai querer mexer. Quando você mexe devagar, ele mexe. Mas vai demorar um tempão para fazer a mistura ideal. Se ficar muito mole, você coloca um pouquinho mais de maisena. Se ficar muito duro, coloca um pouquinho mais de água. Ah, e eu ia me esquecendo de dizer por que o meu está verde se o amido de milho é branco. É porque eu pinguei algumas gotinhas do meu famoso corante de comida. Que eu já usei em alguns outros vídeos. Você pode ver aqui. Mais vídeos como esse aqui você encontra na próxima terça-feira no blog Uhul. Uhul. E aí cientistas. Vocês curtiram o vídeo do Manual do Mundo? A gente viu que o líquido virou sólido e essa experiência legal foi feita com amido de milho. Conhecido também como maisena. Água e corante para dar uma corzinha a mais. E as mudanças de estado físico ali? Como é que elas ocorreram? Bom, agora a gente vai para a resposta da nossa curiosidade do dia e falar um pouco mais sobre essa tal de mudança de estado físico da matéria. A resposta da nossa curiosidade é a seguinte. Existem líquidos que também podem ser sólidos e são chamados de fluidos não newtonianos, como vimos no vídeo. Normalmente a mudança de estado físico está ligada à temperatura, mas nesse caso o elemento principal é a mudança de pressão feita sobre o material. Na mistura entre a água e o amido, as partículas de amido vão ocupar os espaços vazios das partículas de água. Elas estão juntinhas. Pedacinho de amido, pedacinho de água. Quando pressionados, a mistura faz as partículas de água e amido se unirem, elas ficam juntas, se pressionam rápido, elas se unem rápido, ganhando uma consistência firme. Mas quando a gente deixa a mistura em repouso, a quietinha, ou colocamos alguma coisa sobre ela, pode ser um objeto pequeno ou nossa mão, ela volta a se separar, você não está pondo pressão, então elas vão se afastando umas das outras, tendo a consistência líquida novamente, então a nossa mão consegue afundar, um outro objeto também consegue afundar. Certo? Bacana, né? O mais legal é que você pode produzir na sua casa também. Você quer participar do nosso quadro? Manda um vídeo pra gente com a sua dúvida. Aqui dentro da Maleta de Arlan, tem todas as respostas. Não esqueça de dizer seu nome e a escola em que você estuda. Pra isso, é só apontar o seu lado, que a repouso está aqui na tela. E você também pode entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, que é o arroba devero em casa na TV. Estamos te aguardando, tá? Não deixem de acompanhar a programação do dever em casa na TV, nos canais 8.2, 8.3, 8.4 e até a próxima descoberta. Até mais!